Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra que a rede Bitcoin melhorou um pouco os dados dela depois daquela chuva de tokens NFTs sendo mintados na rede. Veja aí! Os tokens aí que estão sendo mintados na rede Bitcoin estão dividindo os usuários da rede, vendo aí ou observando as comunidades percebi que os mais antigos tendem a não estar gostando muito deste movimento enquanto os jovens estão embarcando nesta viagem de ter tokens não fungíveis, ou seja, você ter frações de Bitcoins ou Bitcoins gravados com mais informações como um texto, uma imagem ou mesmo um pequeno vídeo, lembrando que as transações são pequenas, não cabe muita informação, mas de todas formas o pessoal embarcou nesses ordinals e está fazendo muito barulho, eu tendo a ver que o mercado vai se ajeitar uma vez que vai ser mais um uso que a rede Bitcoin vai receber ela é uma rede muito segura e por conta disso o pessoal gosta de usar essa rede, tá bem? Bom, o que acontece é que neste exato momento nós estamos tentando aí superar os 27.660 dólares, batemos lá e voltou é realmente uma primeira resistência que nós temos aí e eu pelos dados de hoje vou mostrar para vocês que eu acredito que é possível sim a gente superar elas, tá bem? Fiquem atentos aí que a gente tem logo abaixo aqui em 25.500 dólares a gente tem justamente o preço médio dos short term holders então a partir daí começa a ficar ruim para eles e um pouco mais abaixo em 24.100 dólares nós temos aí então o preço médio dos long term holders de tal forma que fica bem difícil, tá vendo pessoal, a gente perder aí esse próximo suporte on-chain que é em 23.400 dólares esse suporte, se perder ele aí sim eu considero que nós acabamos com esse mini rally de bear market não acredito que ainda acabou, tá bem pessoal? Acredito que ainda vai dar para a gente lucrar muito com essas pequenas subidas aí até mais uma grande correção que eu imagino que vai acontecer um pouco mais à frente aí bom, como estão os dados on-chain? então o número de transações continua subindo, certo pessoal? muito por conta dos ordinals que são esses tokens não fungíveis então quer dizer, até agora os tokens que a gente tinha, os bitcoins que nós tínhamos eram todos iguais, que são fungíveis ou seja, o bitcoin que você tem aí, que eu tenho aqui, ele tem o mesmo valor, certo? e agora que eles começaram a gravar coisas nesses bitcoins, eles se tornaram não fugíveis e eles estão cobrando mais caro por esses bitcoins que estão gravando, que estão levando informações junto com eles, tá bem? nós vamos falar um pouco hoje nesse vídeo sobre isso então, obviamente, isso fez com que o número de transações disparasse veja que nós saímos lá de uma média de 290, nós estamos agora numa média de 579 mil transações diárias só nessa semana já subiu 11%, tá bem? e isso fez com o que? fez com que as taxas da rede disparassem chegou a valores exorbitantes da caixa aí de 30 dólares, tá vendo? agora ele caiu bastante, ainda não está na média que nós estamos acostumados a ver, que é 1, menos de 1 dólar ela chegou a cair a 3 e pouco, 4 agora, neste momento vou mostrar pra vocês como é que está na mempool isso daí, tá bem? bom, e como que está a saúde da rede? nós observamos que quem mais sofreu foram os endereços ativos que é o pessoal das antigas querendo fazer transações na rede e os novos endereços, porque a rede ficou completamente congestionada nesse período então ela foi caindo, caindo, caindo o número de transações o número de endereços ativos, perdão e agora ela deu uma pequena recuperada e nós tivemos uma subida de 3% nesta semana mostrando que pode ser que a gente tenha já atingido esse fundo os novos endereços são os que demoram um pouco mais pra responder que são justamente os novos usuários mas eles também tiveram fundo aqui em 365 mil novos endereços novas carteiras, pra agora estar subindo pra 381 mil carteiras novas quem gostou de toda essa história dos ordens foi justamente os mineradores, né? porque os mineradores pra eles não importa e eles inclusive agora estão recebendo mais pelas transações do que pela própria recompensa da mineração nós vamos ver isso no vídeo de hoje também, tá bem? então veja que só eles na média aí, ó, de sete dias bateram 368 hexahashes por segundo no dia de hoje então já é uma, na média de sete dias já é uma all time high aí também no dia de hoje mostrando um aumento do hash rate só de 11% só nesta semana eu percebo que os dados ontem eles passaram pelo aquele sofrimento, né? quando a gente teve quase meio milhão de transações não confirmadas na rede Bitcoin e agora ele está tentando se recuperar em todo esse período o que nós observamos é que a força vendedora ela não aumentou na verdade, houve durante todo esse período aqui acompanho o supply última vez ativo pra mais de um ano ou seja, se mais de um ano as pessoas estão guardando ou elas estão pondo essas moedas pra vender e o que a gente observa é que, ó lá tá vendo? desde que começou essa história eles não estão colocando à venda seus Bitcoins eles estão guardando está aumentando o supply aí e só essa semana já saltou de 67,6 para 67,8 quase 67,9% quase chegando aí na nossa altinha que nós tivemos em 68% mostrando que as pessoas não estão muito interessadas em vender os seus Bitcoins é o que traz pra gente o relatório da Glassnode o relatório da Glassnode vem mostrar pra gente uma explosão aí, ó no Block Space, né? no espaço de cada bloco do Bitcoin por quê? por causa desses BRC20 tokens, né? o que eles estão sendo mintados na rede eles colocam textos, imagens a maioria é texto, tá certo, pessoal? e estão gravando lá pra sempre as suas histórias de tal forma que a recompensa que os mineradores estão ganhando superou o que eles recebem por bloco que é 6,25 Bitcoins aí então quer dizer, eles estão recebendo mais dinheiro pelo número de transações do que pelo número de Bitcoins isso vai ser uma tendência enquanto eles estiverem valorizando aí esses NFTs só aqui a gente já observa num aumento de 39% o número de transações por dia que em 2017 chegava aí na sua All Time High 490 mil transações diárias agora nós estamos com 682 mil transações como alta histórica e obviamente isso fez com que o tamanho médio aí de transações dentro do bloco aumentou muito o número de transações por bloco então também tivemos uma alta histórica aí um aumento de mais de 113% só aí podemos observar que agora nós temos uma média de 4.372 transações sendo gravadas por bloco e de onde estão vindo todas essas transações? estão vindo aí dos ordinals então aqui eles mostram pra gente por exemplo os ordinals que estão sendo mintados na rede Bitcoin então em termos de imagem de texto, de áudio, de vídeo e outros aí então percebam que as barras são azuis são as maiores aí certo? são as grandes vencedoras aí então o número de transações que estão gravando o texto são muito maiores do que imagens ou os outros tipos aí aqui eles tentaram colocar todos no mesmo gráfico mas até é impossível eles tiveram que cortar a barra do texto tá vendo? porque a distribuição deles a gente tem quase 6 milhões aí 5 milhões e 700 mil transações foram feitas de texto em segundo lugar as imagens com quase aí 670 mil imagens depois outros 25 mil vídeos 1800 e áudios 351 e isso fez com que então os mineradores estejam muito felizes porque vejam só eles só nas transações eles estão tendo aí mais ou menos 6,66 bitcoins por bloco enquanto a mineração paga 6,25 então pela primeira vez a recompensa pela mineração ficou menor do que o subsídio aí pago pelas taxas dos bitcoins das transações gravadas na rede bom obviamente isso causou um problema sério na rede a rede ficou bastante congestionada então aqui no main pool a gente pode ver isso e as taxas caíram bastante já foram para 1 1,38 1,49 então está um pouco mais barato as taxas mas ainda assim nós temos muitas transações ainda não confirmadas esse valor aqui chegou a 470 mil durante a semana passada agora já está em 256 mil não é normal ainda está muito alto pessoal o normal é ficar abaixo de 100 mil isso tá então creio que ainda vai um tempinho para voltar ao normal para finalizar o vídeo de hoje queria mostrar para vocês o balanço dos bitcoins então nas exchanges nós estamos aí com 1,89 milhões não é um valor muito alto então isso está mostrando aí que é possível sim nós superarmos essa marca dos 27.600 dólares então galerinha a expectativa minha é que a gente vai bater um pouco aí nesses 27.600 dólares e creio eu que nós vamos conseguir superar a ele aí e quem sabe atingir a casa dos 28.800 dólares mais ou menos nessa faixa que eu espero que o bitcoin consiga superar essa semana espero que esses dados ajudem vocês nos seus trades vou ficar aqui na torcida deixe seus comentários o que vocês estão vendo como vocês estão vendo a saúde da rede durante esse período complicado que nós estamos passando e desejo para todos vocês bons trades e até a semana que vem